Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Oswaldo Marcineiro, sou um dos sete justiçados, Guaratuba 1992, caso Evandro, e sofri uma grande, uma grande injustiça, uma grande injustiça jurídica, onde um cunho era política e acabou afetando, usando nós como trampolim sobre a religião, a intolerância religiosa, e por isso a nossa luta hoje contra essa intolerância é muito forte, essa é a nossa luta pessoal. Antes de nós começar esse vídeo de hoje, que eu acredito ser bem polêmico, eu gostaria que vocês todos desse a opinião de vocês, desse o parecer de vocês, o que vocês acham sobre isso, o que vocês têm para dizer sobre isso, porque eu acredito pessoal, que juntos somos mais forte, e por juntos ser mais forte, sigam a gente aí na nossa rede do Instagram, Oswaldo Marcineiro, arroba Oswaldo Marcineiro Instagram, se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube é Oswaldo Marcineiro Casevando, acione o sininho pessoal, para saber novos vídeos que tiver, dê um like, compartilhe, ajude a gente a agradecer o nosso canal. Então vamos ao que interessa pessoal. Ok, Arô, Oxóssi meu pai, e falando em Oxóssi, o rei caçador, mãe Estela de Oxóssi, uma figura muito conhecida, Magandi e Alorixá, Bahia, São Salvador tem uma imagem de mãe Estela, é localizada, pessoal, na avenida que leva o mesmo nome da mãe de santo. A estátua de mãe Estela foi alvo de vandalismo ao ser incendiada. O ato entendido como intolerância religiosa e tripificado pela polícia civil, como o traje a cultos, empendimento ou perturbação de atos a ele relativo. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez, tentam destruir, acabar com a imagem e com o direito ao culto religioso. Então, pessoal, quero a opinião de vocês sobre isso, todos aí, dê sua opinião, pessoal. Inicialmente, foi levantada a hipótese de incêndio ter sido como resultado de um curto-circuito na iluminação. Achava que poderia ter sido um curto-circuito, mas foi contatado que se trata de um incêndio criminoso. Registro feito em local mostra que apenas a imagem de mãe Estela de Oxóssi, de dois metros de altura, foi atingida e que a imagem de Oxóssi, de seis metros e meio, localizado logo atrás, segue inteira. Lamentável o incêndio criminoso. Na estota de mãe Estela de Oxóssi, ocorrido nessa madrugada, não é a primeira vez que esse símbolo passa por uma situação de vandalismo, atrelado à intolerância religiosa. Então, eles estão aguardando, é, apurando o sato pra ver quem vai ser punido, escreveu o prefeito Bruno Reis de Salvador. Então, pra vocês entenderem, pessoal, tem uma imagem grande de Oxóssi, de seis metros e pouco, e na frente tem a imagem de mãe da Ialorixá, mãe Estela de Oxóssi, e foi queimada a estátua mãe Estela de Oxóssi, não sei se deu tempo de fazer tudo, ou queriam atingir diretamente a estátua dela. Isso nos deixa muito tristes, pessoal. Muito triste mesmo ver fatos assim acontecendo, ver fatos assim surgindo, um racismo religioso que não poderia ter. A Constituição nos dá direito o artigo da Constituição nos dá direito ao livre-arbítrio da escolha do crédito da religião. Isso aí devia ser respeitado, devia estar sendo respeitado pela nossa política, pelo nosso prefeito, pela primeira-dama deveriam respeitar esse direito constitucional que o país não dá. Mas, acabam, pessoal, rasgando a Constituição na nossa cara. Isso não vem de agora, já vem de tempo. É uma religião massacrada, uma religião de guerreiros, uma religião, pessoal, que só prega o bem, paz, amor e caridade, o próximo. É paz e amor, mas o pessoal fica do outro lado. Acaba atribuindo o diabo, a nossa religião, o diabo não existe. O diabo são vocês aí que têm a maldade no coração. São vocês aí que fazem. se vocês pesquisarem sobre religiões afros, vocês vão ver, o diabo não pertence à nossa religião, mas a outras religiões. Em nota, a Fundação Gregório de Matos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em Salvador, informou que o ato já foi registrado na 12ª Delegacia do bairro de Itapuá, e que a Prefeitura de Salvador acompanhará as investigações do caso pelas autoridades policiais. Além disso, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador fará a retirada da peça danificada para a posterior recuperação. E tem aqui, como vocês podem ver, um texto, deve ser uma fala da Fundação. A administração municipal lamenta profundamente mais esse atentado contra o patrimônio público. Em uma das últimas peças produzidas pelo artista prático, Tati Moreno, 1944-2022, para a cidade. O conjunto escutório Mãe Estela Eososte foi entregue em abril de 2019. Faz parte da avenida que leva o nome da famosa Ialorixá que liderou durante os anos o terreiro. Então, vê bem, pessoal. É uma coisa marco histórico na cidade. Fundação Gregório Matos da Prefeitura de Salvador falando. Mãe Estela também escreveu livros e artigos sobre respeitos interreligiosos. A Mãe Estela nasceu em 1925. Maria Estela Ezevedo Santos foi a Eorixá, mãe de santo, à frente em um dos mais tradicionais terrírios de Candomblé da Bahia, o Ileaxéu Apofonjá, por mais de quatro décadas até sua morte em 2018, aos 93 anos de idade. Que Deus a tenha. Mãe Estela foi uma grande figura, foi uma grande representação da nossa Sagrada. Ela foi autora de dezenos livros sobre religiões da matriz africana e integrou a Academia de Letras da Bahia, além de receber o título Edult Honoris, causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade do Estado da Bahia. Com uma vida de dedicação às entidades religiosas da matriz africana em especial Oxóssi, o caçador de alegrias. Odé, Caiodé, o que, Aro? A benção, meu pai. Mãe Estela escreveu pregando o diálogo e o respeito entre as religiões. Entre suas obras estão Meu Tempo é Agora, 1993, Oxóssi, o caçador da alegria, 2006, Odé Proverdus, uma coletânea de ditos urbanos e brasileiros com interpretações da escritora Além do Ité, La Ioe, Terra Viva, livro destinado ao público infantil. Sobre liderança de Mãe Estela de Oxóssi, a comunidade do Ile Aché Opofunjá implantou uma escola, uma biblioteca e um museu para o incentivo e educação de jovens e crianças. Quantas coisas boas Mãe Estela pôs, quantas coisas boas quis trazer e ainda tem pessoas que têm a coragem de querer destruir uma obra, um marco histórico, uma representatividade da nossa religião. Então, pessoal, eu acredito que essas pessoas que não têm Deus no coração, essas pessoas não conhecem o amor ao próximo, o respeito ao próximo e não conhecem também a Constituição que dá o direito. A gente não quer citar religiões nenhuma, mas todas as religiões, eu acredito ser boas, mas como todas as religiões, tem pessoas boas e pessoas ruins dentro dela. A vereadora denuncia ódio religioso. A vereadora de Salvador, Laína Crisótomo Pessol, publicou um vídeo em sua rede social indignada com ódio religioso contra a imagem de Elisha. Queimar a imagem de Mãe Estela de Oxóssi para nós é um símbolo de expressão de ódio e estamos vivendo. A gente não vai a nenhuma igreja, a gente não impede que ninguém professe a sua fé, mas o nosso terreiro e o nosso símbolo são destruídos, são desvastados com a fome de dizer que não nos aceita. Laína Crisóstomo, vereadora de Salvador. Então, olhe bem o que ela falou, pessoal. O povo do Axé, eles não vão perturbar em nenhuma outra região. O povo do Axé não vai destruir nada. O povo do Axé não vai dizer que nenhuma outra religião está errada. Eles querem apenas cultuar. Eles querem apenas pregar e cultuar a sua fé ao sagrado. Um direito, falo novamente, repito novamente, que a Constituição nos dá esse direito. E eu sei, pessoal, o que é isso. Eu sei o que é essa intolerância. Eu passei por isso. Passei muito por isso. Por isso que eu sempre vou dizer diga não à intolerância. Não podemos aceitar, pessoal. Não podemos. Temos que denunciar, temos que apoiar, temos que estar junto nisso. porque não estou apenas defendendo a religião de matriz afro. Todas as religiões têm que ser respeitadas. Todas as religiões têm que ter o direito de ser respeitadas. Então, pessoal, tire, tire o seu ódio, a maldade da frente que nós da matriz afro queremos passar com amor, com paz, com caridade, pregar o amor ao próximo. Bom, a viradora está esperando respostas da justiça, né? O ato do vandalismo atinge o monumento religioso de Candomblé. Isso a gente já passou, já falou ali, não vou mostrar para vocês ali uma parte que diz o ato do vandalismo é o resultado da intolerância religiosa que tem como alvo terrírios de Candomblé, terrírios de Umbanda, um lado afro-religioso e outros monumentos da cidade dedicado à liderança da religião de origem negra. A mesma escultura de uma estela já havia sofrido pichações em 2019 quando teve uma placa arrancada. 2019, hein, pessoal? Bom, que entenda o bom entendedor, né, pessoal? Próximo dos principais cartões postais de Salvador, a Lagoa Abaeté, cantado em canções de Caíme, está o buço que homenageia a mãe Gilda em Alorixá do terreiro Abassá de Ogum. Ogunhe, meu pai! Em Itapuá, a escultura sofreu vandalismo em 2020 pela segunda vez. Em entrevista à época do ocorrido, mãe Jaciara dos Santos, filha biológica de mãe Gilda e sucessora na liderança do terreiro, disse que um homem apedrejou o monumento dizendo estar amando de Deus. Peraí, que Deus foi esse que mandou esse homem fazer isso? Não é o meu Deus, não. Não é o Deus que o pessoal afro segue. Não é o Deus que eu tenho certeza que vocês seguem. Por quê, pessoal? Pra mim, religiões são estradas. Religiões são caminhos, são BRs. Religiões são BR, BR da Umbanda, Candomblé, budista, evangélica, católica, islâmica. São tudo estradas que levam a um único destino chamado Deus, o Deus vivo. Só que esse Deus não é o mesmo Deus que se ama, não. Que Deus nenhum ia mandar fazer isso. Apedrejar uma imagem de uma mãe de santo porque é de outra religião. Deus não ama a religião. Deus ama as pessoas que pregam uma boa religião. Muitas partes do busto foram quebradas. Em 2021, em outro bairro em Salvador, Engenho Velho, o Engenho Velho da Federação, Comunidade da Maioria Negra e com dezenas de terreiros de Candomblé em funcionamento, o monumento também foi alvo de vandalismo em torno de religião. O busto é dedicado a Maria Valentina dos Anjos Costa conhecido como Doné Ruiu ou Mãe Ruiu precisou ser reformada após inúmeras depredações. Depredada após inúmeras depredações. Religioso do Candomblé denunciaram que o local onde está o monumento erguido em 1992 sofre com intolerância religiosa. Já foram registrados pinturas com uma espécie de tinta vermelha e o sal grosso além de inscrições e desenhos de cruz no chão. A sacerdotisa do Candomblé de Nação de Regem liderou o terreiro Bogum por mais de 50 anos tornando-se o símbolo da existência e de pervação da religião herdada na África. Então, vê só, pessoal, como a religião afro é perseguida. Isso nós estamos falando de coisas que aconteceu ali na Bahia por causa da imagem de uma estela muito conhecida, e outros locais no Brasil inteiro sofrem com isso, sofrem com intolerância religiosa, sofrem com esse desamor, sofrem com essa maldade no coração de pessoas que querem pregar a Deus. Que Deus é esse? Que Deus que você esprega? Que Deus de violência é esse? Que Deus não é o mesmo Deus que eu conheço, não é aquele Deus único, o Deus vivo, o Deus poderoso, que nos dá o livre armito a tudo, o Deus que não cai uma folha se ele não quiser. Então, vocês, fala pela boca o nome de Deus, mas não tem ele no coração, vocês não conhecem Deus. Desculpem a indignação, mas eu tinha que passar e falar sobre isso. Então, pessoal, vamos dizer não a essa intolerância, vamos lutar contra isso. Quero convocar todos as religiões, pessoal, todos, dependentes se é do Canaumbrecht, se é da Umbanda, dependentes, a nação que você seja, que você tem um lado espírita, até vocês católicos, vocês evangélicos que não aceitam isso, vamos dizer não, gostaria da opinião de vocês aí embaixo. Certo, pessoal, e tem uma notícia para trazer também, que após o incêndio, uma estela de Oxóssio que vai ganhar uma nova estátua em Salvador. Olha que legal, pessoal. Representantes da Prefeitura de Salvador por meio da Fundação Gregório Matos e os cílios do artista que fez a escultura, Tati Moreno, se reuniram nesta sexta-feira seis para discutir sobre a produção da obra. Dia seis agora de dezembro. Então está dizendo que aqui que uma réplica da estátua de Mãe Estela de Oxóssio deve ser colocada no local da origem que foi incendiada no domingo, dia quatro. A informação é da Prefeitura de Salvador que através da Fundação Gregório Matos participou de uma reunião nesta terça-feira com o cílio escultor da obra de Tati Moreno. De acordo com a Fundação, o encontro ocorreu para definições dos detalhes sobre as confecções da réplica da estátua. Ainda não há detalhes sobre as datas. A proposta para confecções será apresentada à Fundação ainda neste mês de dezembro pelos cílios de Tati Moreno, André e Gustavo Moreno, que são sócios e acompanham todos os trabalhos do pai que morreu em julho deste ano. Que Deus o tenha, uma pessoa que benéfica a todo respeito. Segundo informou a família, não existe um molde da escultura, o que vai possibilitar que ela seja feita novamente. Oxó, se é pai. Oxalá, obrigado. Então, pessoal, após apresentar o projeto, a Fundação vai dar seguimento com os transmit e definições do orçamento e o prazo para que o conjunto escultório humana em série de Oxóssi volte a ficar completo. Depois de ficar destruído por causa do incêndio, a obra foi removida por agentes da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador da avenida que leva o nome de Oxóssi e passou por perícia. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para dizer para vocês aqui. Já passei isso também. Bem, pessoal, eu acho que o mais importante é isso aí que a estátua vai voltar novamente ao seu lugar. Só espero, né, pessoal? Só espero que não seja novamente profanada, destruída, que pelo menos se respeitem. Ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a aceitar, a gostar, a ir, a participar de qualquer outra religião que não seja a que você vai a que você pertence, mas aceitar, gostar, não é obrigado. Mas agora, pessoal, tem a obrigação de respeitar. O respeito é mútuo, o seu direito acaba quando começa o direito do próximo e a Constituição nos dá esse direito, a Constituição nos permite o livre-arbítrio da religião. E tem que acabar esses ódios, pessoal. Tem que ter mais Deus no coração. Então, isso é a mensagem que a gente quer passar. Que Deus ilumine o coração de todos. Muito axé, axé a vocês todos, axé ao nosso povo. E sempre, diga não a intolerância. Então, gostaria que vocês deixassem embaixo o comentário o que vocês acham disso, o que vocês acham dessa intolerância, o que vocês acham que pode ser feito, como pode ser talvez tentado modificar isso tudo. Certo, pessoal? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes. Obrigado, fiquem todos com Deus. Axé, pessoal, que Deus abençoe o coração de todos. Tchau, Tchau.